Caminho de perfeição de Santa Teresa d'Ávila Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 9 do capítulo 4. Assim nos diz Santa Teresa de Jesus, em atalhar estas parcialidades é preciso grande cuidado logo desde o princípio, quando começa a amizade, e isto mais com jeito e amor do que com rigor, para remédio disto é grande coisa não estarem juntas, nem se falarem, a não ser nas horas marcadas, conforme o costume que agora temos, como manda a regra, que é de não estarem juntas, senão cada uma na sua cela. Livrem-se em São José de ter casa de lavor, porque embora seja louvável o costume, com mais facilidade se guarda o silêncio estando cada uma de per si. E acostumar-se à soledade é grande coisa para a oração, pois este há de ser o fundamento desta casa e para isto nos juntamos. É preciso, por nosso cuidado, nos afeiçoarmos ao que isto nos ajuda. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.